Paulo, a gente volta a falar da pandemia, né? Mas agora da área da vacina, da área da saúde. Olha só, a vacinação na Inglaterra, ela começa amanhã. Estava todo mundo aqui na TV, inclusive, comentando esse assunto. E aqui no Brasil, São Paulo se prepara para uma imunização a partir de janeiro. A gente já tinha comentado sobre esse assunto, né? Isso. Agora, olha a diferença, Juliana. Olha a diferença. Na Inglaterra, a rainha e o príncipe Filipe, que tem mais de 90 anos, ele tem 99, ela, se eu não me engano, tem 92. Não querem furar a fila, vão esperar a hora de eles tomarem a vacina. Aqui no Brasil, um grupo de promotores entrou na justiça para também tomar a Coronavac. Não me surpreende, Paulo Alceu, não me surpreende. Vai dar uma confusão essa história de vacina se não tiver organização. Agora, é um absurdo, né, gente? O governador de São Paulo anunciou hoje que no dia 25 de janeiro do ano que vem, começa a vacinação da Coronavac. Detalhou o plano de vacinação e, inclusive, colocou à disposição dos estados interessados, a partir desta mesma data, 25 de janeiro, que é a data do aniversário de São Paulo, 4 milhões de doses para que possam vacinar grupos de profissionais da saúde que atuam nas linhas de frente. Quem está politizando a vacinação? Quem? Não há ainda registro da Anvisa. Como é lançada uma data sem ter a liberação legal da vacina? O que há? Daí levanta suspeita, desculpe, o que há por trás dessa pressa desenfreada desse governador engomado? Dória está criando uma pressão para depois dizer que o governo Bolsonaro não liberou a vacina, caso não haja tempo de avaliar todos os requisitos da terceira fase referentes à eficiência e segurança pela Anvisa. Embora o governo federal, agora eu vou fazer um parênteses aqui, o governo federal já deveria, e não é de hoje há algum tempo, estar apresentando um plano de vacinação, inclusive para calar a boca, de repente, de negociadores da pandemia. O governo federal está devendo isso para os brasileiros. Está devagar. Há, sim, um protocolo a seguir que o governador João Engomado Dória não está preocupado. Dá para perceber. Ele demonstra criar constrangimentos ao governo federal, enquadrar a Anvisa e atender ao laboratório Sinovac da China, que, por sinal, está sendo acusado de pagar propina aos agentes sanitários chineses. Está no Washington Post, está lá, está lá a reportagem. Até parece que foi estabelecido um prazo, não por atenção às vidas, mas por atenção a interesses. Como disse o governador de Minas, Romeu Zema, a imunização é um programa federal. A vacinação será nacional, será para o Brasil, não para São Paulo. Não é programa estadual. Disse que o que tem que ser feito, e isso serve, inclusive, de exemplo para Santa Catarina, que eu também não estou vendo essa movimentação, não. É se preparar para a imunização com centros de vacinação, com treinamento do pessoal, com compra de seringas para ficarem disponíveis. Isso, sim, é prevenção responsável. No mais, como deixou claro o governador mineiro, é marketing pessoal, é holofote, é vaidade. O governador de São Paulo cria um clima, um clima ruim, atendendo apenas suas metas e seus objetivos, onde só existe para ele essa tal de vacina da China.